Vai, vai! Cacajota, cacajota! Peraí, Nico! Ah, não! Eu não sei esperar! É a Laura! Corre! Corre, não! Nicole bate mais no ar do que na pessoa! Oi, gente! Meu nome é Nicole! Meu nome é Laura! Meu nome é Natália! No vídeo a gente vai jogar marretão! Marretão! Estamos com a Laurinha aqui, né, Laura? E com a Natália! Você quer brincar e jogar o de marretão, Laura? Sim! Claro! Sim! É, gente, vamos ver se a Laura sabe escapar da besta! Imagina se a Laura sabe se é marretão! Verdade! Ela vai bater em nós! Vai bater nas pessoas! Ai, eu quero, eu quero! Você gosta de bater nas pessoas? Quero, quero! Eu quero! Vai ser legal! Pronto! Aí o senhor acabou! Vai ser legal! A Natália tá vencendo! Aí eu posso pegar ela e tudo, mas aí eu ganho! Ah, vamos ver se ela não vai ganhar mesmo! Vamos ver! A Laura é marretão! A Laura é a besta! Laura! O que que é peito? Calma, Laurinha! Meu Deus! Ela tava sonhando com isso! Ela tava desejando! Quero ser a marretão! Quero ser a marretão! Tava colocando os dedos! Eu acho que ela fica do meu lado! Não! Não posso ficar do seu lado! Olha, Laurinha! Aqui, ó! Aqui você vai pular normal! E aqui, você vai correr rápido! Você clica no quê? Você corre rapidão! Tá bom! E aqui, ó! Bate na tela! Ai, meu Deus! Tô mais andando! Por aí! Nicole, toma cuidado com a Laura! Que a Laura já aprendeu, hein! Eu sei disso! A gente joga Roblox! Não, você não pode olhar eu! Senão você vai me pegar! Senão você vai saber onde eu tô! É verdade! Eu também! Eu tô hackeando o computador! E você, Natália, tá hackeando? Não, aqui não! Aqui é armário! Aqui que vai? Não! Aqui, ó! Assim, ó! Tá botando a tela! Aí, viu? Vai, vai! Eu tô hackeando meu computador! Aqui, de boas! Cadê? 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 Ai, meu Deus! Eu tô com medo da Laura, né? Aqui, ó! Você vai chegar aqui de surpresa atrás de mim! E pum! E te bate! Porque ela... E me transforma numa frosa! Vem aqui, Natália! Isso! Ah! Eu e a Ana... Ah! Ah! Ela tá passando lá! Mas ela não sabe! Vem! Vamos ficar hackeando aqui! Ah! Eu tô com medo da Laura vir aqui atrás da gente e dá um pum! A Laura tá perdida, Tadinha! Vai, Laurinha! Vai andando por aí! Vai! Ah! Vamos lá! Procurar! Eu vou seguir a Natália! Não! Sabe aqui! Ih! Eu não vou ficar perto da Natália, não! Vai que ela vai ser pega pela Laurita! E aqui! Pela Laurona! Você tá aí! Fuma aí embaixo! A Laura malvada! Tá! Meu Deus! Ah! A Laura me achou! Não! A Laura não me bate não! A Laura me bateu! A Laura me bateu! A Laura me bateu! Vai ensinar ela como pegar a corda! Aqui ó! Agora na cordinha! Olha aqui! Espera Laura! Olha aqui! Você vai aqui ó! Você clica na pessoa! Eu vou começar a hackear esse computador! Clica! Assim a Laura tá te estranhando! Não! Agora você vai procurar um negócio azul! Azul? Ali! Ali! Ali tem! Aqui! Olha como eu sou uma boa irmã! Aqui azul! Não! Uma boa irmã! Uma boa irmã! Coitada! Eu sou! Eu tô me... Me sacrificando! Você acha que você é uma boa irmã! Pera aí! Ai! Agora eu tô com medo né? A Natália! Porque acho que a Laura aprendeu a jogar! Quem vê que a Laura vai... Vai brotar aqui e vai me... E vai me bater igual a fez com a Natália! Será? Pera lá! Ai meu Deus! Eu tô com medo! Prendeu eu! Prendeu você! Agora vai procurar Nicole! A Natália me bateu você! Nossa! O negócio tá bem perto de mim! Eu vou salvar a Natália! Você sai de perto! Senão eu não vou morrer! Agora procura a Nicole! Nossa! Tô vendo uma luz vermelha! Fica atenta! Nossa! Eu tô vendo! Eu tô na parte de cima! Eu tô vendo a Laura! Ai! A Laura ali! Ai! A Laura é presencial! Cadê ela Nicole? Procura! Epa! Acha! Acha ela! Não! Não! Joga aí! Acha ela por favor! Eu tô aqui presa! Ai meu Deus! Eu vou salvar a Natália! Vai Laura! Porque ela perto de mim está me salvando! Tá bom! Ah! Mas daí é assim! Não! Ela perto de mim! De mim! De mim! Gente! Vocês estão vendo a Laura! Ah não! O Naruto me salvou! Tchau Laura! Ai meu Deus! Ih Laura! A Laura saiu pela porta! Meu Deus! Eu tô com medo! Eu vou pegar o computador pra mim já sair né? Porque só falta um computador! Vai te andar por lugares! Sobe aquela escada! Vai andando por aí! Aí! Ai meu Deus! Tá aqui pra cá! Ai meu Deus! 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 Eu vou feche... Fechei! Perdeu a Nicole! Abre com um E! Eu e! A Nicole é dele! A Nicole é dele! Não! Ela sumiu! Não! Eu fui pela janela! Eu sou muito boa! Eu fui pela janela! Eu fui pela janela! Isso! 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 Agora não sei que a Nicole foi não! Ei! Ai meu Deus! Não sei! Ah! Ah não! Tá do lado da Laura! Não! Não! Tica! Eu não saí pela janela! Não! 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 Ai meu Deus! A Nicole! Você tá aqui! Não! Não! Ai! Eu tô com medo da Laura e da Natália! Não! Porque acho que a Natália vai dedurar eu né! Eu tenho certeza disso! Ela tá aqui! Ela ganhou um pouquinho! Ah! Você não acabou de falar que ela sabe? Então ela sabe né! Tem que saber! Você não sabe Laura! Ela se prendeu! Eu tô aqui no lugar da Laura né! Quando ela tá... Ai! A gente arranca aqui esse computador! Deixa eu ver! Nossa! Tem muitos armários pra mim se esconder! Não! Ou... Quer olhar meu celular né! Não! Não pode não! Eu sei! Só que... Se ela ver e ela saber que eu tô... Ai! Meu Deus! Eu vi uma luz vermelha! Será que ela tá aqui dentro? Deixa eu ver! Não! Ela tá aqui dentro não! Deixa eu ver! É! A Viola tá dadadurando a Laura! Ela tá dadadurando a Laura! Olha! Gente! Olha a Laura ali! A Laura tá naquela sala que tem um monte de refrigerante! Ela tá vendo? Onde você tá? Eu tô vendo a Laura! Laura! Vi as portas! Olha! Não! Não Laura! Você não tá tão bem! Não! Escapou! Eu sou muito boa! Eu já escapei! A Natalia já escapou! Eu vou ajudar meu nenê! Vamos nenê! Vamos nenê! Ai meu Deus! Eu vou lá na... Eu vou lá na porta! Calma! Eu não sei brincar! Eu não quero jogar! Calma! Eu pensei que ela sabia jogar! Ela sabe! Gente! Eu tô com medo! Eu não aguento você! Pera aí! Eu vou abrir essa porta aqui! Daí pronto, né? Ah não! Nossa! Eu tô muito longe da saída! Eu pensei que eu tava pertinho! É! Ela tá longe da saída da Laura! Pera aí! Agora eu tô perto! Agora eu tô perto! Agora eu tô perto! Aqui! Pula essa daqui! Vamos pular a escada! Pula essa! Não! Eu não tô na escada! Ah tá! Você desceu, né? É! Eu acho que sim! Fugir! Fugir! A Laurinha perdeu! A Laurinha perdeu! A Laurinha perdeu! Agora você quase ganhou! Você quase não conseguiu ganhar! Gente! Agora eu sou a Marretão! Eu tô com medo! Vamos lá Laurinha! A gente vai escapar! Cara! Eu tô com o outro! O que? Eu tô com o outro! Então! Agora você vai escapar ali ó! Vai naquela porta! Não! Não! Não pode jogar! Aqui ó! É! Então! Pela! Ah! Pode ver! Eu tô vendo lá o que ela vai! Não! Devear! Nem a troca! Não! Não! Agora não! 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 Ai meu Deus! Você sabe que eu não sei jurar Eu sou tão bom em ser marretão O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso Agora eu vou fazer isso Eu gosto de raiva Eu vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso Não, eu só quero gostar Não, eu já estou com rara com essa menina Não, eu quero que eu fique com rara Eu ainda não vou te dominar de falar Não, eu não quero que eu fique com rara Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso É a mesma coisa que eu vou fazer com você agora Vamos imaginar, por favor Nossa, que raiva Agora, agora Agora eu acho É, você racha, né? Você pode falar racha Vamos fazer aqui, ó Tá, gente Tchau, tchau, Natália René, eu não vou conseguir escapar com você, Laurinho Ah, eu sei que eu sou muito boa Eu morri, Laura Eu sou muito boa em marretão Mentira, eu sou ruim Agora você deve jogar Agora eu tenho cuidado que ele vai estar solto Ai, eu vi uma menininha andando lá em cima Eu vou lá Ai, eu vi a Laura Ai, eu caí Ai, eu caí Como assim? Ela não caiu Ai, eu quero bater na Laura Eu quero bater na Laura Eu vou descer Eu vou descer O que? Eu vou ir com você na tarde Ai, meu Deus Você vai vir comigo? Ai, eu vi Ai, eu vi Ai, eu vi Ai, eu vi Eu vi só tô pulando Não, eu vou pular Nossa, a risa da Laura é muito estranha Nossa, eu vi Eu vi, eu vi Gente, a Laurinha morreu É, ai, ai Tinha que ser a Laurinha mesmo, né? Fica comigo Agora está junto, Laurinha Agora está faltando Sabe? Eu estou com rancidos os dois De um menino E de uma outra menina E de uma outra menina Por causa que ela Começou a salvar a Natália Começou a salvar a Laura E não é pra salvar Vamos lá Menine Ah Tem uma linda aqui, né? Ah, não Eu bati bem na menina quando ela saiu Ei, foi uma menina Nossa, aqui Ah, encontrei um menininho, né? Né, meus amores? A Nicole bate mais no ar do que na pessoa Para! Que mentirosa Eu não vou nem Aqui, lá Quem? Ele? Ele não Onde está com a Nicole? Eu vou Eu vou Eu vou Ai, ai Quem ganhou? Quem ganhou? Eu Ah, agora virou aqui Agora ficou Virou aqui O que é a Elva? Um palco Para ficar cantando O que é isso? A Elva A Laura A Laura Nossa, nós três Somos sobreviventes Sim, nós estamos Nós temos a luta Eu não sei Eu estou longe de você Eu só sei que eu achei o computador Eu vou aqui Laura, vai escapando Vai 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 Eu vou Vai O que é que me tá vendo aqui? O que é que me tá vendo aqui? Ah não eu errei Eu errei Eu errei Não é que eu tava prestando atenção na Laura Eu errei Eu errei Deve estar aqui Ai Deus A gente tem Olha Natalha Eu não vou falando com a Laura Aham Problema É a Laura Ah, corre! Corre, não! O que é? Me pega, Maricão! Viu, eu me sacrificei por vocês que ainda me amam? Foi você, Natália? Foi, foi eu que me pega! Nicole, me salve agora, Nicole! Se eu me salvar, vai ser tão engraçado! Ah, Nicole! Já não se anda! A Laura tá ali! Vai lá me salvar! Vai, deixa eu ver! Ah, não! Até que ela tá pertinho! Ah, não! A Maricão tá louca! Vai, Nicole! Me salvar, Nicole! Anda! A Maricão me pegou! Calma, 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 calma! Recule! Opa! Ah, não! Eu ia te salvar, sua menina feia! Agora vai ser de você! Não, a Laura vai sobreviver! Você vai me salvar, meu amorzinho! Se ela não voltar aqui, né? Laura, você vai salvar quem? A Natália ou eu? As duas! Ah! Morre, Laura! Ah, não! Problema seu! Agora, Laura, não salva mais ela! Ah, não! Deixa eu morrer, Nicole! Ah, eu vi a Natália sendo pega! Nossa, a menina fica aqui perto de mim! Eu não vou morrer nunca! Não, na verdade eu vou não! Ah! 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 Eu não vou te salvar, não! Ah! 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 Ah, ah! Ah! Não, não, não... Não! Tem que fugir, tem que fugir o canicórnio, vai hackear o computador! Pode? Vai hackear o computador! Fota o pato! Eu vou para baixo! É, não salvou a Ana Kai! Cuidado! A menina vai ali! Ela vai? Tadinha dela! Vem aqui, vem aqui! Pegou a Laura! Corre! 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 Vem aqui, linda! A gente já vai te salvar já! Calma, deixa eu respirar um pouco! Calma! Calma! Ai, vem Laura! Corre! Mano, eu estou dando gibre nela! Na moça ali e a Laura não sabe salvar! Calma! Não, ela não sabe correr! Calma! Me salva! Calma, eu vou te salvar, Laurinha! Vai correndo! Já já prepara um pouco que eu vou correr! Pera aí, gente! Nossa, eu estou morrendo! E corre, gente, salvar agora! As duas! Eu fui pega, eu fui pega! Só a Laura! Só a Laura, vai logo! Me salva! Vai, me corte! Eu achei que ia dar uma risada mais feia do que a Laura! Laura, foi pega! Vai, me corte logo! Nossa, a Laura é muito puro! Ela não sabe! Me corte! Ai, merda! Não, ela me pegou também! Laura, foge! Laura, foge! Vai, Laura! Vai, Laura! Vai, Laura! Ai, menina! Isso! Fica aí quietinha! Não faz mais nada! Vai! Não mexe um esqueleto! Fica apagada! Fica aí! Fica aí! E você? Eu vou morrer! Nicole, Nicole! Eu vou te salvar! Você sai daí! Tá bom, eu sei! Porque a gente vai ter computador! Eu sei! Só que a bosta... A gente está morrendo! Eu sei! Eu sei! Eu sei da díbre nela! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Cacajota! 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 Vai, Nicole! Me pega logo! Me pega logo! Me salva logo! Tá bom! Vou te salvar! Um, dois, três! Anda logo! Eu não vejo que tu vai morrer! Cada um chaponês! Corre! 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 Morre! Morre! Ai, eu vou morrer então! Não, Nicole! Vou te salvar! Calma! Ai, eu sei que eu sou linda! Não preciso falar! Foge! Ai, ai! Corre do trabalho! Ai, ai! Eu vou morrer, gente! Help me! Tô esperando! Nossa! A Nathalie é muito burra! Nossa! A Nathalie é muito burra! 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 Laura, fica quietinha aí! Não mexe! Não mexe! Não mexe nada! Ai, o que acontece? Você vai ser a única sobrevivente e a Nicole vai te olhar! Isso! Fica quietinha! Fica quietinha! Vai, vai! Virei o Smurf! Especiona agora a Laura! Pra você conseguir gravar a Laura! Especiona a Laura! Pra você conseguir gravar a Laura! Eu sei! Eu vou espionar! Espiona! Vai! Especiona a Laura! Não! Eu só vou espionar a Laura! Ai, meu Deus! Ela tá pertinho! Nossa! Isso! Quietinha! Silêncio! Ela não vai ouvir a gente! Ela não vai ouvir! Vê! Olha a Marretão aí, Nicole! Que aí eu vou saber onde ela tá! Olha a Marretão agora! Um pouco! Ah, tá! Tá bom! Tá bom! Tá, 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 tá! Vamos... Vai, Laura! Já vai olhando aqui no celular! Não! Porque a Laura tá saindo! Eu não! Pra ela salvar! Pra ela escapar! Pra ela escapar! Aqui é o computador! Ela não pode viver a vida dela? Não! Olha a Marretão, Nicole! Tá bom! Meu Deus! Nossa! Ela tá mais longe do que o Irineu! Isso! Agora a gente vai ter que salvar a Laura! Ai, meu Deus! Ai, não! Por isso que eu tava longe! Eu acho, eu conheço o lugar! Ah! 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 Um dos motivos! Nunca confie na Natália! Ah! Que tacar! Ah! Ah! Confia em Natália, essa é o sucesso Sério, a Natália, ela tá piorando sua vida, Laura Eu tô melhorando, Laura, confia em mim Eu tô dando gibre nela, eu acho Ah, tá dando gibre de nome, né, só se for Tá sendo a triste mais boa do mundo Neném, meus pés, eu me enrogo Meu, gente, olha aqui, nunca confiei na Natália Eu falei, Laura, eu te avisei Nunca confiei na Natália, porque a Natália não vai fazer nada na vida dela Já cheguei Então, então, gente, vamos encerrar o vídeo Mas então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Eu não vou ir dentro Vai, fica aqui, fica aqui Vai, vai, fica aqui Ai, meu Deus Então, gente Meu Deus, não precisa ficar organizado, não Vai, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal Calma, vai, Laura Se inscreve no canal, deixe o like E tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau